A essência da crise que o Brasil vive hoje é uma crise fiscal. Definitivamente o Brasil vive uma crise fiscal e muito grave. Por isso a lei de responsabilidade fiscal. Em 2014 houve de fato um abandono da meta fiscal, a meta de saldo primário. E eu acho que ali ficou decretada, no fim, a morte da lei de responsabilidade fiscal. O teto de gastos foi uma forma de limitar de uma forma muito rigorosa o aumento dos gastos públicos. Então teve uma queda de juros, teve a queda de prêmio de risco, teve a queda de juros e teve um efeito sobre o crescimento econômico. Então o teto vem sendo furado feito um queijo suíço há muito tempo. Até que você fura tanto que de repente acaba, né? Ele está sendo praticamente eliminado. O teto de gastos caiu. O que a gente vai botar no lugar dele? E essa revisão da regra que hoje está gerando essa incerteza. Não tenha dúvida que, sob o ponto de vista econômico, a reforma mais relevante é a reforma tributária. Isso é sem sombra de dúvidas. O objetivo da reforma tributária é tornar o país um país mais justo e mais eficiente, um país que cresce mais. O 10% de aumento do PIB é uma estimativa conservadora. A estimativa mais otimista dá um impacto de aumento no PIB potencial de 20%, num horizonte de 10 a 15 anos. Toda democracia digna desse nome, neste planeta, tem no orçamento o seu apogeu. É o documento oficial mais relevante, porque é nele que se materializam as políticas públicas e seu financiamento. Porque não há política pública sem dinheiro. Não existe dinheiro do governo, né? Ele é uma espécie de redistribuidor dessa riqueza gerada na sociedade. Então, quem deveria decidir isso? A sociedade. A gente, pelo menos, fala assim, vamos discutir o orçamento. As coisas não acontecem na esfera pública por racionalidade, né? Elas acontecem por pressão. E isso pode, sim, levar a uma melhora da qualidade das políticas, a um acesso a debates, a discussões. Que à medida que a sociedade entenda, à medida que as pessoas se engajem, vai ficar muito mais difícil repetirmos os erros do passado. Esse tipo de democracia é mil vezes melhor do que uma democracia não participativa. É muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto